Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o que? Fotos na natureza pra você postar no seu feed. Então, se você tá curioso pra saber como vai ser essas fotos, já dê seu joinha, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo! Então, galera, primeiramente eu tô aqui caçando no lugar apropriado, achando o lugar aqui mais calmo, mais tranquilo, ó. Tem uns pessoal ali embaixo, vou mostrar pra vocês. Vocês veem que, né, gente? Tem que ser um lugar desertém, mas nem tanto, porque senão, né? Então, tem um pessoal ali embaixo, carrinho, tranquilo. Então, é isso. Bora lá começar a fazer nossas fotinhas. Já vou avisando pra vocês, fica até o final do vídeo que vai valer muito a pena, que vai ter muita foto legal aqui pra vocês. Então, galera, pras fotos ficarem legais, eu escolhi um ambiente, a gente tem que achar um lugar bem bacana. Eu já achei aqui um lugar mais paradinho, não tão parado assim, tem uns pessoal ali embaixo, né, gente? Não muito deserto. E uma dica bem boa pra essas fotos saírem bacana mesmo, é o horário. Eu tô aqui no final da tarde, no pôr do sol. É um dos melhores horários pra mim, que a luz fica muito boa e também ao amanhecer, inclusive, você pode reparar que a maioria das fotos de fotógrafos são feitas esses horários. Galera, foto nesse estilo assim, rua deserta, a rua mais vazia que tem na sua cidade também, fica bem legal. E agora eu vou tirar uma aqui pra vocês verem. Então, galera, eu vou afastar aqui, que eu acho que é o mais legal, pega mais o ambiente. Então, eu vou ir dando uma afastadinha. Se ficar algum defeito, alguma razão, depois a gente mesmo tira, faz uma ediçãozinha básica e fica beleza. Fazer mais umas fotinhas aqui, que eu vou jogar lá no meu feed no Instagram. E aproveita pra me seguir lá, galera, que é a roupa Ariane Preto, que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, gente, eu trouxe também alguns acessórios pra tá me ajudando a tirar essas fotos. Trouxe boné, trouxe chapéu, trouxe óculos. Então, é sempre bom você tá levando alguns itens assim pra dar aquela diferenciada, dar aquela valorizada no look. E na foto também, né, gente, que é o mais importante. Deve a minha bolsinha, sempre que eu vou fazer foto, eu procuro levar uma bolsinha e nela eu coloco alguns acessórios pra tá me auxiliando. Hoje eu trouxe um chapéu pra dar aquela diferenciada no look, né, gente, dar o close certo. Trouxe um boné também. Ah, gente, um acessório muito importante que eu sempre trago comigo pra fazer fotos, ó. Um tripézinho, porque nem sempre a gente é alguém pra fazer fodagem. Esse tripé aqui é maravilhoso você fazer suas fotos sozinha sem precisar da ajuda de ninguém. Isso aqui, ó, a melhor dica que eu vou dar pra vocês. Ó, gente, ele é flexível assim, ó. Então, dá pra você segurar ele na árvore, em algum lugar assim, pra você fazer sua foto. Trouxe também, né, galera, uma aguinha que é sempre importante a gente se hidrata. Gente, a primeira foto é fazer o chapéu, dar uma arrumadinha nele aqui, né, que eu dou uma amassadinha aqui na bolsa. E vamos ver se vai ficar legal. Então, vamos... Então, gente, agora que eu já arrumei meu look, já arrumei o local, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o melhor ângulo pra colocar nosso celular, pra gente fazer a foto. Então, é sempre contra o sol, o sol sempre de frente pra você. Nunca você vai ficar de costa pro sol, senão vai ficar escuro, né? E não é isso que a gente quer, a gente quer uma foto bem bonita. Então, bora lá fazer essa foto. Então, gente, ó, aqui mesmo daqui eu tô, ó, já tô... já dá uma foto, né? Como é pro Instagram, vou só virar o celular aqui pra vocês verem, ó. Prontinho. Então, gente, para o pôr do sol pra ficar mais vibe, eu escolhi esse óculosinho, que é, ó, amarelo redondo, bem diferentinho. Esse aqui eu comprei em feira mesmo, gente, que é maravilhoso, dá esse clima, assim, bem... Tchana a foto, olha pra vocês verem. Então, por isso que eu falo pra vocês, usem a blusa e acessórios, assim, que muda total o look e fica bem mais bonita a foto. Valoriza bastante. Gente, eu arrumei aqui esse cenário aqui, também ficou bem legal, ó, pra vocês verem. E só fazer as fotos. Então, gente, tirei o chapéu, ó, agora eu vou fazer o quê? Fotinhos com bonita também, que ficou bem incrível. Então, bora lá. Vou sentar aqui, fazer uma fotinha aqui também. Gente, eu sempre trago comigo outra bolsinha menor. Hoje eu trouxe essa daqui, ó, pra dar um estirinho em bolsinha tumblr. Todo mundo tem essa bolsinha, usa, então, também trouxe pra dar um estirinho nas fotos, assim. Então, qualquer acessório que você tiver, a vale trazer, porque ajuda bastante a compor na composição da sua foto. Tchau. 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 Tchau.